Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, hoje eu quero mostrar aqui para vocês este produto que na verdade é um controlador de carga MPPT real, que a 60hz nos disponibilizou juntamente em parceria com a SRNE, que são os revendedores oficiais da marca, eles têm a linha MPPT e também PWM, esse aqui porém pessoal, esse aqui é um lançamento MPPT, ele é um controlador de carga aí bem bacana, normal como muitos outros né, mas também ele é bem específico aí para quem tem motorhome pessoal, isso aí é bem show de bola para quem tem motorhome, então hoje a gente vai estar fazendo aqui um unboxing dele, vamos ver o que vem acompanhando o controlador, e também vou trazer aqui algumas observações dele, ok? vamos lá para o unboxing? vamos lá! Bom gente, vamos lá, vamos fazer aqui um unboxing, deixa eu estar tirando aqui logo essa notinha daqui, vou passar aqui o estilete, vou passar aqui o estilete, vou tirar aqui, vamos lá, passar aqui, vamos lá pessoal, vamos lá tirar o garoto daqui de dentro, olha lá, uma outra caixa aqui dentro, deixa eu tirar essa caixa daqui, vamos lá, aqui a cabeça aqui gente, olha lá pessoal, mostra aí a letra, controlador de carga aqui MPPT, caixa aqui bem bacana, vamos lá tirar daqui daqui de dentro agora né, olha lá pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, ae, olha lá, já de cara aqui a gente tá vendo aqui o manual, aqui ele vem mostrando todas as especificações dele, manualzinho dele né, deixa eu colocar aqui ao lado, aqui eu já estou vendo esse cabo, esse cabo aqui é um cabo de sensor de temperatura, aqui também já vem as conexões para você colocar nos bornes né, do nosso controlador de carga, isso é bem bacana, já vem tudo disponível, também vem um outro cabo aqui, esse cabo aqui pessoal, é um cabo de ignição que daqui a pouco eu vou estar falando sobre ele, esse cabinho também, e lá o nosso controlador de carga pessoal, bem bacaninha, vamos tá tirando ele aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar sim, vamos lá, deixa eu tirar essa caixa daqui, vamos lá, olha lá o nosso controlador pessoal, olha lá, olha lá pessoal, muito show de bola o nosso controlador da SRNE, agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas especificações dele, bom pessoal, vamos lá agora ver algumas observações desse controlador de carga, vou mostrar para vocês aqui primeiramente algumas observações dele aqui, mostro aqui minha câmera de pertinho, esse controlador pessoal é um controlador de modelo MD1230N05, ele é um controlador de tensão nominal de 12 volts e de corrente 30 amperes no máximo, uma tensão de VOC dos seus painéis de 50 volts e ele suporta aqui 400 watts, caso precise colocar um painel um pouco maior pessoal, de 420, 430 watts, você pode colocar desde que não ultrapasse nem a tensão nem a corrente máxima que o seu controlador suporta, ok pessoal? aqui na frente ele tem também algumas observações, e também tem um item aqui a mais, que ele vai trabalhar na tensão nominal dos painéis entre 17 a 36 volts, aqui acima pessoal, vocês vão ver aqui a indicação do painel solar, a indicação do gerador, daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, os painéis da bateria e de advertência, aqui são os botões de selecionar dele, daqui das configurações, aqui ao lado também tem o aterramento, caso for um sistema fotovoltaico você vai colocar o aterramento normal, caso for no motorhome vocês podem conectar aqui no chassi do carro pessoal, isso aqui é show de bola, agora vamos mostrar para vocês aqui dentro do nosso controlador de carga, a parte das conexões, vamos lá, que aqui é muito bacana pessoal, então pessoal aqui vamos lá, como vocês estão vendo, aqui vai ter um PV mais, PV menos, ALT mais, ALT menos, BAT menos e BAT mais, então vamos lá, PV mais e PV menos, vocês vão botar aqui a entrada dos seus painéis fotovoltaicos, BAT menos e BAT mais, vocês vão conectar na bateria extra que vocês vão colocar no seu sistema fotovoltaico, e esse ALT mais, e ALT menos é justamente de um alternador, então o que é que vocês vão fazer aqui, vocês vão puxar dois fios da sua bateria do seu automóvel, do veículo, o positivo e negativo, e vai colocar aqui nessa entrada ALT mais como positivo, ALT menos como negativo, e qual é a função dele? quando o seu veículo estiver em funcionamento pessoal, ele também vai ajudar no carregamento dessa bateria extra, isso é muito show de bola em caso de dias nublados aí por exemplo, ou à noite, quando o carro estiver em movimento, ele também vai estar carregando a bateria do seu sistema fotovoltaico, uma observação aqui, é que quando você estiver utilizando por exemplo, à noite, o seu sistema fotovoltaico, da sua bateria extra, da sua bateria fotovoltaica, a sua bateria ela não vai drenar da bateria do veículo, isso aí é um ponto positivo, muito show de bola, ou seja, esse ponto aqui é o carro que vai estar sempre ajudando também ali o sistema fotovoltaico, a manter sua bateria sempre carregada, isso é show de bola, chega mais pertinho agora minha câmera 1 mano, aqui gente, esse sensor aqui, esse aqui é o VBAT, ele é um sensor de tensão que vai ser conectado diretamente nos polos da bateria, já para não haver perdas, ou seja, ele vai pegar o sinal ali né, a tensão dos polos da bateria, evitando ali as perdas entre cabo, entre controlador e bateria, esse aqui gente, esse segundo aqui é o ON OFF, e como vocês estão vendo aqui, tem uma, tem aqui um cabozinho aqui interligado, um jump, e aqui vocês podem colocar também aqui se quiserem, um botão para liga e desliga, esse liga e desliga, ele vai servir para ligar e desligar o carregamento do seu controlador de carga ok, esse aqui IGN vai ser conectado esse cabo aqui ó, esse cabo aqui ele vai ser conectado aqui para você ligar em um pós chave positivo do seu veículo, principalmente se ele tiver aí um gerador inteligente ok, esse quarto sensor aqui é o sensor de temperatura, que é esse cabo aqui que vocês vão conectar ali para a sua bateria, e aqui é uma porta de comunicação, então isso aí é muito show de bola, o controlador de carga aí da SNE muito bacana, e eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição caso você queira adquirir esse controlador de carga, ok pessoal? então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!